Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje é um vídeo especial mulher, porque assim, vai tirar muitas das dúvidas de vocês. Esse vídeo é em colaboração com a Jéssica Roese, gente, e vamos fazer como você viu aqui no título, maquiagem igual em rostos, em rostos. É rostos ou rostos? Eu acho que é rostos, né? Diferentes, né gente? Nós temos traços únicos, que são só nossos, tem alguns traços que são comuns em todo mundo. Mas, por exemplo, eu e a Jéssica temos as pálpebras diferentes uma da outra, ela tem aquela pálpebra mais pro oriental, que é aquela pálpebra mais gordinha. Eu tenho um olho diferente do outro e a gente vai copiar a mesma maquiagem, gente. Vamos tentar copiar igual a uma referência do Pinterest. E é essa maquiagem aqui, ó, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E esse vídeo, né, vai ser o último. Vamos nos despedir aqui, pra não ficar tão repetitivo pra vocês, gente, do vídeo das embalagens, né? Então, essa maquiagem é um oferecimento, dona Benta, brincadeira, gente. Mas é usando somente maquiagens com embalagem pretas. E vamos desenvolver toda essa técnica aí, super legal. Eu espero que vocês se divirtam bastante, pegam bastante dicas aí de make pra você que gosta. Então, não esquece de deixar o joinha aí pra cima, mulher, porque, olha, não tá fácil pra ninguém escalar, viu? E bora sim, então, porque o negócio vai ficar longo. Pega pipoca. Bora, então, escolher aqui os produtos. Eu sei que vocês gostam de ver essa baguncinha. Tô com a gaveta aqui de corretivos e bases importadas, primers, enfim. E, gente, a maioria das embalagens são pretas, tá? Então, eu tenho muita opção. Agora, tô até em dúvida no que escolher. Vou até abrir essa gaveta aqui, ó, também. De nacional preta, olha só. Tem Vult, tem... Essa aqui, ó, líquida, que também Vult, tem Mac, tem... Esse aqui é porque eu uso mais, tá? Tem esse aqui da Oceane, mas, infelizmente, não vem demais. Vou tentar escolher algumas coisas mais diferentes, que eu acho que eu não mostro muito pra vocês no canal. Essa base aqui, da Milani, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. Então, eu acho que eu vou pegar ela pra esse vídeo de hoje. De corretivo, gente, eu tô bem tentada em pegar esse, porque eu quero deixar a pele muito bem feita, tá? Como aquela base é bem clarinha, acho que eu vou pegar esse aqui pra iluminar, gente. Ah, ele é o meu favorito. Ele vem bastante corretivo, então dá pra usar bastante mesmo. Gente, ó, primer preto é o que não falta. Eu tenho esse aqui, antigasso, da Dylos. Tem Ruby Rose, tem Nii. Tem esse aqui da Ana Paula Marçal. Ó, Lotion, da Prep Primer da MAC. Esse óleo em stick da MAC. Tem esse aqui, ó, da Mahave, que é lindo. Eu vou usar ele, inclusive, aqui, porque, né? Vou usar esse corretivo aqui, ó, pra fazer alguns detalhes, que ele é preto, da MAC. Temos aqui, gente, todos esses cartuchos coloridos, são todos batons da MAC, tá? Então eles são todos pretos. O cartucho pode até ser coloridinho, assim, ó, mas todas as embalagens é aquela clássica, ó, da MAC, preta. Eu tô vendo ali, e tipo, o batom que a gente vai se inspirar, né, a maquiar. Um tom rosadinho. Eu acho que ele puxa bastante pra esse batom aqui, ó, da MAC, que eu amo, gente. Acho que ele é uma linha dessa aqui, ó, que se chama Love Me Lipstick. De iluminador, acho que eu vou com esse Whipper Real Glow, da MAC, que ele é maravilhoso, ó. Tem vários tonzinhos, e o dela não tá tão claro. Deixa eu ver qual desses aqui tem. Eu acho que é esse, que tem uns tons mais clarinhos, ó. Esse mesmo. Olha, são duas versões desse da MAC. Esse daqui, eu acho que é a versão rosada. Eu não sei se tem algum nome, gente, porque o meu tá sem aqui, mas enfim. Embalagem preta. Vou testar essa máscara, vou abrir junto com vocês, gente. Aqui, ó, fica algumas máscaras que estão lacradas, lápis de cílios, enfim. Lápis de cílios é ótimo, mas vocês entenderam, ó. Que são lacradas ainda pra eu abrir. E eu vou testar essa aqui, ó, junto com vocês. Chama Go Big or Go Home. É uma máscara da KVD, da Kat Von D, ó. Geralmente, ela sempre entra em promoção na Sephora. Eu vou deixar isso pra vocês aqui embaixo. De blush, gente, não sei. Provavelmente, eu acho que eu vou pegar algum da MAC, ó. Porque todos eles têm embalagem preta. Aqui, ó, esse aqui é o Ray Bean. Mas tem o Daint também, que é muito lindo. Agora eu não sei se eu vou nesse. Ó, esse daqui é o mais rosado dessa linha que eu tenho da MAC. Então eu acho que eu vou com esse, gente, ó. Ele é o Daint. Não sei se dá pra ler. Tem essa paleta também, que é lindíssima, da Nars, preta. Mas eu acho que aquele blush vai ficar mais certo com a nossa referência. E aqui temos paletas importadas. Temos muita coisa preta, né, menina? Essa tutupão. Deixa eu ver. Tem essa aqui, ó, da MAC. Ela é toda preta, né? Ó, tem umas cores bem legais, assim, ó, pra esfumar. Não sei se eu uso ela, mas vou separar aqui. Eu acho que tem uma da Ruda, gente. Acho que é essa daqui, ó. O cartucho dela é até roxo, assim. Mas eu, se eu não me engano, ela é preta. E ela deve ter um roxo bem legal pra gente fazer essa meia. Ela é toda preta, né? Tem um detalhe aqui da Rudinha. E olha aqui os tonzinhos de roxo da paleta. Acho que vai ser essa, hein? Maravilhosa! Ah, acho que eu me esqueci, gente. É essa gaveta aqui do meio, onde ficam meus pigmentos. E a maioria, ó, é embalagem preta, gente. Assim, ó. Tem da Playboy, tem Capricho, Michelle Palma. Eu acho que pra combinar ali, gente, esse aqui, ó, da Florenza, vai ser lindíssimo, ó. Pra gente aplicar ali como um pigmento pra brilhinho extra nessa make. Acho que eu vou separar ele também. Tem esse aqui, ó, que também tem um pigmento lindo, gente, da Dala. Esse daqui é o Dangerous. Sei lá como é que fala. Olha o nome aqui. Muito bonito também. Bom, e depois de escolher aqui boa parte dos produtos com vocês, bora então começar. E o primer eu vou utilizar esse Magic Gold aqui da Mahave. E ele tem embalagem preta, né? Com essa texturinha mais, como falar, siliconada, né? Não é, assim, uma textura favorita que eu uso no dia a dia pra um primerzinho. Ele disfarça até que bem, assim, ó, os poros. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de textura, gente, porque é uma textura que tem um sensorial muito gostoso. Então dá vontade de sair aplicando um monte, uma camada grossa. E se você aplica muito desse tipo de produto, a base não fixa direito. Vou utilizar um gelzinho, assim, de cabelo mesmo, gente. E vou dar uma penteada aqui nessa sobrancelha. Primeiro eu vou fazer assim, ó, descabelar. Depois eu vou deixar ela bem arrepiadinha. Essa referência que a gente viu, a sobrancelha, ela tá bem assim pra cima, bem selvagem. Eu confesso que fazer isso aqui demais, eu geralmente não gosto muito, não. Tem que saber fazer. E eu ainda, gente, não aprendi como é que faz esse negócio aqui direito, mas vamos tentar, né? Aqui pela foto dá pra perceber que, tipo, não tem muita correção aqui na parte de cima, onde tá arrepiada a sobrancelha. Só realmente na parte de baixo, ela tá bem delimitada, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu até tinha separado um produto aqui de sobrancelha. Eu vou ver se ele realmente vai ser necessário, que é esse preto aqui da Avon. Ele é na cor castanho médio. E eu acho que ele dá até certo aqui, ó, pro meu tom, né? Tipo, ele não vai ficar tão acinzentado. Mas eu vou delimitar com o corretivo abaixo aqui dos meus olhos, sem precisar preencher. Porque aí eu acho que vai dar certo, gente. Vamos lá, então. Eu vou usar o... Ops! Esse corretivo aqui, ó, da Maquie. E ele é preto. O meu é na cor canele, que é bem tondo, assim, da minha pele mesmo. E com o diluidor Chil, da Katarina e Rini, que também é preto, eu vou colocar uma gotinha de nada aqui. Quero deixar esse produto, assim, um pouquinho mais... Não tão seco, né? Que o da Maquie, ele é bem sequinho. O da Nath Capelo, ele é um pouco mais cremou. Então, ó, diluí aqui o produto. E vou fazer aquela marcação aqui. Bem anos 2010. Olha só, como a sobrancelha, ó, parece que teve um preenchimento, né, gente? É bem legal essa técnica. Pelo menos fazer só aqui embaixo. Eu não vou fazer na parte de cima, assim, recortar nem nada, tá? Aqui já vai servir como um fixador de sombra. Vou espalhar aqui com a esponjinha. Pra tirar o excesso de produto. E a minha sobrancelha, gente, ela não segura de jeito nenhum. Eu não sei o que eu faço de errado. Mas eu passo até o cabo, assim, ó. Geralmente, não dura muito tempo, não. Não sei se mais alguém é assim. Dessa vez, eu vou tentar fazer primeiro os olhos do que a pele. Vou pegar esse pincel da Macrylan, o B120, que também é preto, por sinal. Sem querer, né? E vou pegar esse tonzinho de roxa, que é o Amestite, da paleta da Huda, que eu escolhi junto com vocês. É uma das primeiras paletas que a Huda tinha lançado. Essa aqui se chama Desert Dusk Palette. Bora, gente, que eu sou meio cega. Vou trazer o espelho um pouquinho mais pra perto. Não vou conseguir fazer. Olhando retro pro espelho, sem fazer assim e nem assim, ó, gente. Mas eu tenho que enxergar a maquiagem com os olhos abertos. Então eu tô fazendo acima do meu côncavo. E eu vou fazer o puxado aqui, ó, da parte externa. Mais reto que eu consegui e não tão inclinado. Pra deixar o olho mais alongado, igual tá da modelo aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Fiz um esboço bem clarinho. Agora eu vou tentar super pigmentar isso daqui. Um pincelzinho menor. Vou pegar esse pincel lápis, que ele é maravilhoso, gente. É da Dye Makeup. Olha como ele bem fininho na ponta, assim, ó. Bem afunilado. É o 131. Com ele eu vou depositar a cor e ao mesmo tempo esfumar. Ó, fiz toda essa marcação bem forte. Depositando bastante a sombra. Bem alongado, bem puxadão. Esse olho meu, ele é mais amendoado do que esse. Se ele tem o formato mais de bolinha, o côncavo desse é mais eminente. E o desse é tipo uma pálpebra gordinha, gente. Olha a diferença. Agora que tá a minha dificuldade, gente. Fazer igual nesse olho de carro. Tá 100% simétrico, não. Mas dá pra passar, né, minha gente? Tô vendo que ele é meio esfumadinho aqui, ó. Na bordinha desse corte roxo. Com um tom meio pêssego, meio salmão. Tô em dúvida se eu aplico esse dessa paleta aqui que eu tinha escolhido. Ou o Adam. Aqui deu um efeito diferente na maquiagem. Vou pegar esse Dessert Sandy aqui, que é tipo um tom bem clarinho. Vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha, meio que selando. Ó, voltei com o roxo pra deixar marcadinho. E sem querer eu acabei, às vezes, invadindo um pouquinho mais desse do lado de dentro do olho do que desse. Então eu vou usar o lencinho demaquilante pra limpar um pouco. Eu vou pegar assim, ó, com a mão mesmo. Tá, vou dar uma limpadinha aqui. Acho que o acabamento ficou um pouquinho melhor, porque eu tirei o borrado que sem querer eu coloquei aqui na parte de dentro. Vou repassar aqui só o que tá aqui, um pouquinho do corretivo no próprio pincel mesmo. Eu achei que tá muito grossinho o que tá no pincel, gente. Eu vou dar uma diluída. Ai, gente, quase que eu não respiro. Fiz aqui todo o cut crease. Ó, pra ficar bem marcadinho e limpinho agora do lado de dentro. E pode ver que isso dá um acabamento todo especial na maquiagem. Quando você se preocupa com essa limpeza. E a maquiagem aí aparece bem mais esse detalhe. Que é só pra ser um detalhe, na verdade, é a parte principal da make. É esse corte todo bonitinho aqui, né? Então eu tive que limpar porque eu sujei muito ali. Esse olho, ele é meio roxo com um fundo meio acinzentado. Então, o que eu vou fazer? Vou misturar essa sombra aqui com essa que tem um pigmento levemente cinza, né? Não sei se eu misturo as duas já no mesmo, tipo, aplicando diretamente no olho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu faço o teste, gente, na mão antes de botar nos olhos, ó. Que aí eu posso ter certeza de como pode ficar minha make, né? Ó, tem esse outro tom de cinza que ele é mais cintilante. Vou misturar com aquele roxo da paleta pra ver qual deles me agrada mais, gente. Ó, esse ficou um tom mais claro do que esse. Então eu vou misturar esse tom de prata com um roxinho que se chama Twilight. Alguma coisa assim da paleta. Estão pigmentando toda a minha pálpebra. Parece que é bem esse tom mesmo que tá aqui. Não for alguma coisa bem parecida. Eu tomo cuidado na hora de chegar muito próximo dessa linha que a gente fez muito bonitinha, marcadinha. Eu não quero esfumar ela. Gente, analisando muito de pertinho aqui essa foto. Parece que ela tem, tipo, como se fosse um segundo traço embaixo desse escuro, desse roxo. Como se fosse, não sei, uma sombra clara ou um delineado roxo, lilás, clarinho. E eu tenho um produto super legal, gente, que é esse Color Make aqui, ó, da embalagem preta. Ele é ativado por água, igual aqueles negócios da suva, sabe? Que a Karen Bachini tem, ó. Ele tem a cor branca, azul claro, azul escuro e roxa. Eu vou misturar a branca com a roxa pra dar um roxinho mais claro. E é só você, literalmente, pôr uma gotinha de água, gente. Eu gosto de fazer, né, essa brincadeira. Ele, um detalhe na maquiagem com um pincel de unha. Tem esses pincelzinhos, assim, ó, de nail art. Muito fininho, gente. Esse aqui não tem nem nome, ó. Eu comprei na 25 de março mesmo. Vou aproveitar pra me hidratar e com um tiquinho de água, ó, gente, que eu botei na tampinha. Eu vou molhar o pincel, bem encharcadinho de água. Vou passar nesse negocinho aqui, que ele é ativado por água e fica tipo um delineador. Olha isso aqui, que legal. Vou misturar aqui o branco com o roxo. Ó, ele fica um roxinho clarinho aqui, ó, dá pra ver, né? Ele é tipo um gouache. Ó, daí eu fiz esse detalhe que eu acho que vai dar um charme. É mais ou menos o que eu vejo ali pela foto. Tem alguma coisa mais clarinha embaixo do negócio ali, mais escuro. Ó, o que vocês acham? Desse jeito aqui ou desse? Deu um acabamento especial, né? Parece que tem isso também aqui no início. Então eu vou aplicar aqui também. Ó, apliquei assim bem fininho. É uma coisa pouca, mínima. Dá pra não precisar fazer, mas se você faz, dá um detalhe a mais, né? Aí eu vou dar um pouquinho de brilho, gente, porque, né, o que que sou eu sem um brilhinho? Aí eu tinha separado esses dois aqui, um da Dalla e um da Florença. O da Florença é 87 Violet Blue. E esse aqui é o Dandjars, Dandjars, sei lá, da Dalla. O da Dalla, eu tô vendo que, tipo, ele é um pouco mais rosadinho, com fundo lilás, ó. Bem bonito, bem delicado. E eu quero, assim, gente, uma coisinha de nada, sabe? Pra dar um pontinho de luz. Então eu vou pegar sem fixador, sem nada. Tirar, inclusive, até o excesso. Eu vou colocar só uma adinha aqui, gente, só pra dar um brilho. Que as primeiras sombras da Huda, ela não tem, sabe? Igual essas novas paletas que são lançadas. Ó, coloquei mais só no início aqui do olho. Deu pra perceber que criou um pouco do degradê. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença desse olho aqui em relação a brilho, ó, gente. Vou pegar a luz aqui, ó, por cima. Desse olho pra ele. É um charminho, gente. Eu usei só o da Dalla aqui, com esse efeito rosado pro lilás. E aí dá pra perceber, gente, que ela tem um delineado super puxadão, ali escondido nos cílios, né? Um delineado bem fininho, com aquela parte interna aqui. Ela entra por lá dentro, assim, do olho, bem fox eye. Então eu vou tentar fazer isso aqui. De delineador, eu peguei essa caneta preta aqui, normal, da Fenza. Ela tem, ó, uma bolinha dentro. Deixa eu ver se ela ainda tá prestando, né, pô? Bastante, gente. Ó, só carimbei ela aqui no início. Ó, já deu um contorninho, gente, no olho. Esse aqui não tem. Aqui no final eu vou fazer um leve puxadinho. Gente, eu fui arrumando, o negócio foi esticando e agora ferrou. Vai ter que ficar desse jeito agora do outro lado. Pronto, gente. Deu um trabalhinho, né? Tem que se concentrar e fazer um delineado certinho, que o negócio é babado aqui. Vamos passar a base, então. Vou usar essa daqui da Milani, que eu falei pra vocês. Eu acho que... Não sei se eu já usei ela aqui no canal, gente. Eu já usei essa base aqui no canal com vocês. Eu nem lembro se eu usei essa base ou não. Ela é a Comceal e Perfect. A minha cor é a Vanilla 01 e ela é 2 em 1, como se fosse corretivo e base. Então ela tem alta cobertura. Vou colocar um pouquinho aqui, dois pump. Eu acho que já dá e sobra, viu? Ó, que ela é um pouquinho mais espessa. Ela chega a escorrer, mas ela é bem, né, power. Então eu vou colocar aqui o jeitinho que eu gosto de fazer. Aí eu dou um pouquinho do acabamento com a esponja, assim, pra ela pegar um pouquinho de produto e venho espalhando. Ela é um pouco amarelada pra mim, essas bases da Milani, mas ela é muito boa, muito bonita também. Dando cobertura onde eu achei que precisava de um pouquinho mais. Com a própria base mesmo, já que ela tem esse efeito corretivo e base. Ó, essa pele super coberta, assim, de festa que ela me deu. Aí eu vou usar o Born This Way da Too Faced na cor Swan, que ele é bem mais clarinho. E eu vou aplicar aqui, ó. Vou fazer aqui uma iluminação no nariz. Pra trazer ela pra cá. Quando eu for espalhar, ó, bem pertinho dos olhos daí. Olha só a iluminação que deu, né? Contorno vou fazer cremoso, um pouquinho mais leve, como dá pra ver nessa foto. Com o próprio maquiê na cor, pecan. Vou pegar um pincelzinho denso. Vou dar batidinhas aqui, ó, com a esponja, pra ficar tudo bem mais naturalzinho. No nariz dá pra ver que ela tá um pouco contornadinha também, então vou deixar um pouquinho mais marcadinho aqui. Daí eu venho com o blush e vou usar esse daqui, que é o Dainty, Dainty, sei lá, da MAC e da linha Minerize Skin Finish. Toda profissionalzinha preta, ó, é um tomzinho bem rosinha, bem parecido com o que tá aqui na foto, né? Chega a ser um pouco... Acho que nesse tom mesmo, gente, não sei. Vou pegar aqui, ó, um pincelzinho fofinho. Vou pegar aqui, ó, na nossa bochechinha. O tom é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Não fica tão assim, né, barbezinho, assim, chiclé. Passar um pouquinho aqui no nariz, que parece que tá um pouquinho avermelhado nessa região. Com o iluminador também da linha da MAC, todo pretinho, ó, o Hyper Real Glow. Vou usar aqui, ó, uma misturinha. Pegar um pincel assim um pouquinho mais longo, a cerda, pra aplicar pouco iluminador, polindo a pele pra ela ficar bem glow, ó. Bem parecido com o que tá aqui na imagem. Não tem nada de glitter esse iluminador aqui da modelo. Vou passar aqui, parece que ela tem bastante iluminador nessa região aqui, ó, entre o nariz e os olhos. Olha essa pele. Meu Deus, que coça linda! Vou selar a pele, gente. Eu esqueci até de mostrar pra vocês o pó que eu escolhi, né? Eu peguei o do Anairana Makeup, que faz muito tempo que eu não uso com vocês aqui no canal. O meu é a cor mais clarinha que tem dela. Também é muito, muito bom. Vou selar aqui, bonitinha, pra ficar com a pele bem aveludada. Vou usar pra varrer a minha pele e ela ficar mais glow, mais coberta, gente. Com esse produto, assim, que ele é um achado, é um favorito, é um chuchu. Que é esse iluminador, que, gente, não parece um iluminador. Ele parece, ó, um pó, tá vendo? Só que ele só dá glow. É a coisa mais linda, 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 linda. Eu pego um pincel assim, ó, fofão. E aí eu pego esse produto, porque eu mostrei ele, inclusive, no vídeo passado aqui do canal. Vai lá ver, gente, tudo bonitinho. Como eu sei que pra vocês é babado, tá? Esse produto. Ó como a pele fica glow mesmo, sequinha. Não passei nenhuma bruma ainda. Ó, a pele fica aveludada, porém, com os brilhos muito bonitos. Bem glowzinha. Ó, tá vendo? Ele é, tipo, um tom de azulado, com uns rajadinhos, enfim, meio cobre. Muito bonito. Ele é pérola, sabe? Ele é perolado, é muito bonito. Aí eu vou passar um lápis preto mesmo, ó, de embalagem preta, aqui na minha linha d'água. Esse aqui é o Big da Avon, que ele é em gel. Marabitoso. Olha como ele é preto, minha gente. Muito preto, né? Vou pegar um pincelzinho denso, já dá uma leve esfumada nesse lápis aqui embaixo dos olhos. Borrando mesmo. Vou pegar esse tom de roxinho aqui e passar em cima desse preto, gente, misturado com um royal, que também é um outro roxo da paleta, aqui embaixo dos olhos. Ó, acho que tá ficando, inclusive, a cor muito parecida com a da foto. Uau! Vou pegar o pincel, né, esse lápis em gel preto. Vou pegar esse pincelzinho aqui de super precisão, que é o 160 da Dye Makeup. Vou passar ele aqui, ó, nessa pontinha, porque eu vou fazer esse delineado com esse lápis. Só que com um pincel, assim, ó, aquele cantinho bonitinho. Tô vendo aqui, ó, na foto. E olha como ele deixa o meu olho mais rasgado, assim, né, mais puxadão do que esse que tá amendoado. Olha como os detalhes fazem a diferença, gente. Vocês estão gostando? Ai, eu me surpreendi aqui, viu? Vou até aplicar um pouquinho mais de blush. Nos lábios eu vou usar esse batom aqui que eu falei pra vocês de embalagem preta da MAC. E ele se chama Daddy's Girl. Ele é o número 403. Eu vou dar batidinhas com eles, assim, ó. Ele é bem cremosinho, bem rosinha. E aí eu vou contornar ele com... Eu vou considerar esse embalagem preta, gente. É um lápis da Sephora que eu amo de paixão. Pelo amor de Deus, gente. Comprem esse lápis se vocês quiserem começar a usar lápis labial. Ele é o 17 Light Brown. Meu, olha o tamanho que tá ficando de tanto que eu uso. Ó, o efeito que eu fiz aqui na minha boca com o lápis. Que coisa mais linda. De gloss, gente, eu vou usar esse aqui, ó, da Make B, de embalagem preta. Que ele, na verdade, é um batom lipstick que ele tá falando aqui. Deixa eu ver se tem a cor. Gente, eu não tô achando a cor, não. Mas esse tom aqui, ó, com brilhinho da Make B. Não sei se tem vários desse. Vou usar aqui, ó, pra dar um brilhinho extra. Coisa pouca que eu quero... A boca não laqueada. Eu quero um acetinado. E esse batom aqui vai ficar perfeito. Finalizar com a nossa máscara maravilhosa. Vou usar pela primeira vez aqui com vocês, gente. Da Kat Von D. Ai, que chique. Gente, olha essa embalagem. Coisa linda. Meu Deus. Uh, olha o efeito que tá dando. Gente, eu quero depois usar essa máscara aqui pra vocês verem o efeito dela. Delineado, assim, ó, por baixo, pra vocês verem. Eu acabei de abrir. Ela tá, tipo, enchendo meus cílios de uma forma tão linda. Mas eu vou finalizar ainda aqui com os cílios postiços. Pra ficar mais parecido com a referência. Ó, mas eu gostei do efeito que ela dá. Deu pra perceber? Fiquei com um cilhão. Tcharam! Olha só como ficou a nossa maquiagem completa aqui. Gente, eu dei uma choradinha. Foi fazer a sessão de terapia ali, né? Quem nunca? Ai, gente, sou dessas que choram muito na terapia. Tive que consertar algumas coisas aqui. Não sei se tá alguma coisa diferente aí pra vocês. Tomara que não. Eu finalizei com esse produtinho aqui, ó, na sobrancelha. Que ela deixou um pouquinho mais acinzentada. Mas pouca coisa pra tentar desenhar um espelhinho assim, ó, pra cima. Pra ficar mais arrepiada. Só que eu achei que ficou muito escura. Mas tá tudo bem. Tá valendo, ó. Ficou com umas manchas também. Não devia ter feito isso. Mas não tá tão ruim, não. Mas tudo bem, tudo bem. A gente supera isso, né? Olha só, então, como ficou a nossa make. Coloquei também aqui só no finalzinho, ó, dos olhos. Os cílios postiços um pouco mais reto. Pra ficar bem mais parecido com a nossa referência. O olho dela, ó, gente, tá super puxadão. E aí, o que vocês acharam? Tá aprovado? Achei que a boca dela tá um rosinha mais claro, né? Mais danoninho. Vou até pegar esse batom aqui, ó, da Avon, o Super Stay 24 horas, na cor Caramelito. Vou tirar o excesso aqui. Vou passar um pouquinho desse gloss aqui, mais nudizinho aqui também, no centro. Não sei se deu uma clareada no batom, gente. Eu sei, eu só tô ficando louca e troquei seis por meia dúzia. Me diz aí vocês. E aí, o que vocês acharam, então, gente? Vocês usariam essa maquiagem? Eu gosto de maquiagem, assim, gente, que deixa o olho super alongado. Eu acho que traz um pouco dessa sensualidade de nós mulheres, sabe? Curto bastante. E lembrando, gente, que quanto mais inclinado você fizer isso daqui, né, em direção à sobrancelha, ele vai ficar mais assim, ó, mais inclinadão. Não vai ficar tão puxado. Quanto mais puxado vocês quiserem fazer, a inclinação tem que ser bem leve, gente. Tem que ser mais pro horizonte, né, pra ele fazer esse olhinho de raposinha, né, daquele olhinho bem oriental, assim, bem puxadão mesmo, né? Aí que dá um efeito bonito na maquiagem. Pior que eu até esqueci da bruma, né, gente, da gente aplicar ela por aqui. A preta que eu tenho, que eu ia usar, era ou essa aqui, ó, preta, né, do Fix Plus da MAC, mas como meu rosto já tá bem iluminado, eu vou desse aqui da Eudora, só pra gente não ficar sem bruma, né? Gente, essa da Eudora tem um cheirinho tão gostoso, é muito delícia. E ela ajuda a fixar melhor, né, dá efeito lifting no rosto. Eu tô gostando de usar ela, assim, ela é bem boa. E aí fica pra vocês verem, né, gente, que a mesma maquiagem vai ser feita por duas maquiadoras diferentes, com os dois rostos, né, os dois rostos e pálpebras e olhos diferentes. Então, às vezes acaba, mesmo que a mesma maquiagem por referência, eu ia ficar imaginando vocês aí em casa, né, tentar copiar a nossa. A gente tentou copiar essa do Pinterest. Eu espero muito que vocês tenham se divertido demais. Eu achei que ficou bem parecido com a referência. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!